Olá pessoal do Paracentro Umbano, Núcleo Umbandista de Magia, Tabuco, Flecha, Serteira e Pai Manuel de Arruda, tendo espírita de Umbano, Santa Ecta de Cássia. Meu nome é Paulo Ludo Angelo, me fundamenta 06. Keep calm and me fundamenta. Olá pessoal, hoje nós vamos começar o nosso Me Fundamenta 06. E o Me Fundamenta 06, a pergunta foi, por que eu tenho que acender vela de 7 dias todo dia? Por que eu não posso acender uma vela para o anjo de guarda de 7 dias? Primeiro que assim, cada um tem que fazer aquilo que se sente bem, não é verdade? Mas eu tenho algumas ponderações. Você pode sim acender uma vela de anjo de guarda de 7 dias, deixar firmado a vela de anjo de guarda de 7 dias. A minha pergunta é, mas você se lembra de pelo menos 1 minuto no dia de fazer a oração para o seu anjo de guarda? Ou você acende a vela de 7 dias lá, deixa a vela lá e esquece do anjo? Então, tem que pensar nisso. Você pode sim acender a vela para o seu anjo de guarda todo dia. Se você acender ela todo dia, você faz aquela conexão. Todos os dias você vai ter aquele ritual, né? Acender a vela para o seu anjo de guarda, pedir uma benção. E ali vai, você pede a benção para o seu anjo de guarda, consagra essa vela para o meu anjo de guarda, peço que ilumine o meu mental, peço que me purifique, purifique meus pensamentos, purifique as minhas ações, me proteja de todos os males visíveis e invisíveis, espirituais ou não, que vós me intua no que for necessário. Aí você faz a oração de acordo com o seu coração. Me perguntaram também se podia rezar o Pai Nosso, a Ave Maria na Umbanda. Isso vai ser um outro meu fundamento, um outro meu fundamento, tá? Então, você faz a oração ali, todos os dias você cria uma conexão consagrada. Se você pegar esse hábito de acender a vela todos os dias, você cria o hábito consagrado. Mas, você também pode acender a vela de sete dias para o seu anjo de guarda. Você só precisa criar o hábito de todo dia, pelo menos, ir lá e fazer uma oração. Na hora de deitar, ou na hora que você levanta, ou tomando banho. Eu gosto muito de fazer orações durante o meu banho, sabe? Eu imagino aquela água ali caindo, me purificando, me dando as bênçãos. Então, é uma questão de hábito. Então, você pode sim acender a sua vela do seu anjo de guarda de sete dias. Pode acender a sua vela de anjo de guarda todo dia. Mas, você tem que ter o hábito de conexão. Não é só acender a vela. É fazer a sua oração de forma íntima. Tá bom? Meu fundamento a 06. Deixa eu passar algumas indicações aqui de páginas e de site. Entra lá no nosso site do Para Sempre no Banda. www.psuead.com.br Entra lá. Nós temos alguns cursos que estão lá. A preços bem acessíveis, tá bom? A preços bem acessíveis. Nós temos alguns cursos lá que podem ajudar todos vocês a ter uma compreensão melhor lá. Tá bom? Temos também no site do Para Sempre no Banda. Nós temos lá www.psuead.com.br A nossa coleção de e-books. A coleção de e-books são textos de diversas pessoas dentro do Facebook que publicam texto que a gente pega aqueles... Os que a gente vê na realidade, tá? Eu sei que tem muitas pessoas boas, né? Mas os que a gente vê que é boa, a gente pega licença para publicar o texto e a gente publica o texto da pessoa. No e-book é um formato que você pode guardar todos esses textos depois já em e-book. É um PDF que a gente disponibiliza para todo mundo. Lá nós temos textos do meu irmão, irmão Zasso, Pablo Araújo. Temos textos, meus textos, textos do Alexandre Comino, textos da mãe Viviane, textos do pai Bruno Estanque, textos do Adérico Simões, textos do Roberto Angeli, textos do portal Caminhos de Ogum, do Sacerdote Caio, que solta todo o mesmo jornal. Então, nós temos diversas indicações aí, tá bom? Me Fundamenta06. Um abraço, irmãos!